Queridos amores, é com muita alegria que nos preparamos para nos encontrar no terceiro encontro dos amigos do Projeto Espiritizar, que será realizado na Federação Espírita do Mato Grosso, em Cuiabá. Essa grande oportunidade que temos de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Um grande beijo a todos e até lá.